Essa semana toda a mobilização da galeria tem um motivo especial que é, primeiro, a inversão de pauta para tratar do PLC 41. E a segunda matéria diz respeito a que nós já apoiamos ontem e não precisa reafirmar a posição. Acordo e palavra valem a qualquer momento. Não precisa nem escrever. A outra questão é aprovar a medida provisória, mantendo a decisão que a Câmara teve em relação ao reajuste dos aposentados, uma causa de vossa excelência que, ao longo dos seus mandatos como deputado e aqui como senador, e eu como jornalista escrevia muito sobre essa sua agenda social. Então, esses compromissos já estão acordados, firmados e acertados, senador Paulo Paim. E o que me traz à tribuna hoje é um tema bastante relevante do ponto de vista social, porque o governo federal decidiu encaminhar ao Congresso um projeto de lei, tornando o crime fraude no fornecimento, na aquisição e na prescrição de próteses e órtises, o que vem reforçar a importância desta Casa em definir de modo claro e rigoroso punição exemplar a essas fraudes, que lesam os pacientes, que lesam médicos honestos, ortopedistas de um modo geral, que lesam instituições hospitalares sérias, que lesa a indústria que produz esses equipamentos e, em última análise, lesa a própria credibilidade do sistema. Então, ela tem esse modo exemplar. É bom, senadora Taide, sempre separar o joio do trigo. Não podemos generalizar, imaginando que meia dúzia de médicos que façam e cometam fraudes possam, os 96, os 94 restantes, estarem pagando por profissionais inescrupulosos. Então, é esse o objetivo e nós saudamos a iniciativa do ministro Arthur Quioro, da Saúde, que junto com o ministro da Justiça, o ministro José Eduardo Cardoso, encontraram, após a denúncia feita no Fantástico da Rede Globo, o índice de judicialização em órtises e próteses era elevadíssimo, especialmente no meu estado do Rio Grande do Sul. E quando a matéria veio a público, mostrando a gravidade da situação, das irregularidades com órtises e próteses, a judicialização caiu a zero, não só no meu estado, caiu a zero no Brasil inteiro. Naquele mesmo momento, senadores, eu apresentei um projeto de lei, ontem aprovado, graças à gentileza e à competência do nosso líder, senador Delcídio Amaral, presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, pautou o tema que se relacionava à apreciação de um projeto de minha autoria, cuja relatoria coube ao senador Tasso Gereissati, do seu partido, ex-governador, ex-senador, agora nosso colega aqui, do Ceará, do PSDB. O projeto foi aprovado, aliás, foi pedido à vista para que na próxima semana ele seja votado. E o motivo muito claro foi exatamente aguardar essa decisão dessa Comissão Especial, ou interministerial, que acabou encaminhando esse projeto, que nada e nada interfere na minha iniciativa. A minha trata de precificar a órtese e a prótese pela Anvisa, para que se tenha uma referência sobre o preço a ser pago. Então, nada interfere nisso. Mas, nesta Casa, por iniciativa do senador Magno Malta, está se realizando uma CPI que concluiu os seus trabalhos. E a relatoria caiu também nas mãos de um competente senador, o ex-ministro da Saúde, Humberto Costa. Penso que esse cerco em torno desta questão órtese e prótese redundará, sem dúvida, em uma revolução provocada pelas iniciativas parlamentares nessas instâncias. Foram inúmeras as denúncias feitas na imprensa que mostram o condenável pagamento de comissões, propinas, vamos usar assim, por parte de fabricantes e distribuidores desses materiais, para hospitais e médicos que prescrevem esses produtos a pacientes. Sujeitar os profissionais da saúde para que obedeçam ao Código de Ética Profissional, com multas nos casos de pagamentos de comissão, para prestação e prescrição desses importantes aparelhos, é o mínimo que o poder público pode e deve fazer sobre eventuais fraudes. Combater essas irregularidades é um objeto aqui dessa CPI, presidida pelo senador Magno Malta. Por isso, esse projeto de minha autoria cria uma lei com sete artigos para ser seguida por empresas produtoras, representantes, importadores, distribuidores de órtese, próteses e materiais especiais, além de hospitais, profissionais e estabelecimentos de saúde. Este mercado precisa ser regulado do mesmo modo que o setor farmacêutico. Estudos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, apontaram que a regulação econômica permitiu que medicamentos chegassem às mãos dos brasileiros com preços 35% mais baratos, em média, do que os pleiteados pela indústria farmacêutica. O relator dessa proposta, como eu disse, senador Tasso Gereissati, favorável ao projeto, sabe que essa questão atinge não apenas pacientes do meu estado, do Rio Grande do Sul, mas também lá no estado dele, o Ceará, e todos os estados brasileiros. O texto do governo sobre essa questão classifica como estelionato a fraude, a obtenção do lucro ou a vantagem ilícita na comercialização, prescrição e uso de dispositivos médicos implantáveis. A pena prevista na proposta para tais crimes é de 1 a 5 anos. De acordo com a informação da imprensa, a Polícia Federal criará uma divisão especial de combate à fraude e crimes contra a saúde. O ministro interino da Justiça, Marivaldo Pereira, afirmou que a portaria deverá ser publicada nesta semana para a formação da nova divisão. As duas iniciativas fazem parte de um grupo de medidas que serão adotadas pelo governo para tentar inibir a prática de fraudes nessa área. O setor de hortes e próteses, agora presidente Renan Calheiros, movimentou cerca de R$ 4 bilhões no ano passado, o equivalente a 20% de todo o mercado de produtos médicos no país. As fraudes correm de várias formas, indicação desnecessária do implante ou troca do produto, cobrança de preços abusivos ou comissões para médicos e hospitais. De acordo com o grupo de trabalho, a média recebida irregularmente pelo profissional era de R$ 3.500. A média recebida por hospital por procedimento de R$ 3.900. Os problemas ocorrem tanto no sistema público quanto no sistema privado operado pelo SUS. As medidas anunciadas pelo governo abrangem várias áreas, além da responsabilização penal, a criação de um sistema para gerenciar informações sobre produtos e procedimentos, preços compatíveis no mercado interno e externo, regulação para garantir a concorrência de mercado e uma indicação de uso dos produtos. Neste último caso, a ideia é ter um instrumento mais rígido do que o protocolo por meio do qual serão definidos quando e quais implantes podem ser usados para pacientes. Tais documentos deverão ter informação, tanto para procedimentos de emergência quanto os eletivos, aqueles marcados com antecedência. Médicos de hospitais ligados ao Sistema Único de Saúde terão de respeitar as indicações contidas. Caso contrário, o pagamento do procedimento não será feito pelo governo. Para terminar, Sr. Presidente, os setores de cardiologia e de ortopedia foram os que mais problemas apresentaram durante a avaliação deste grupo de trabalho. Os resultados do estudo serão entregues aos deputados da Comissão Parlamentar de Inquérito e também ao Senado sobre órteses e próteses. Será criado também um registro nacional de implantes que permitirá o acompanhamento dos implantes médicos, desde sua fabricação, distribuição até o uso no paciente. No SUS, pacientes que receberem a prótese deverão receber em suas casas uma carta informando que o procedimento era gratuito. O Ministério da Saúde reconhece que não haver medidas únicas que consigam enfrentar de forma permanente o problema das fraudes na hora de implante de produtos médicos. Na área da regulação econômica, serão preparadas propostas para tornar mais ágil a importação e também para aumentar a produção nacional. O objetivo maior é a redução de preço. Um grupo formado por integrantes da Casa Civil, do Ministério da Saúde, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, da Justiça e da Fazenda deverá fazer uma proposta e submeter, dentro de 30 dias, a consulta pública. Quero dizer, Sr. Presidente Renan Calheiros, Sras. e Srs. Senadores, é comum que aqui nesta Casa, ou mesmo na Câmara, os parlamentares tomem iniciativas. E o governo, em seguida, vem correndo e, eu diria, atropela o nosso trabalho. Mas eu não fico preocupada absolutamente com a paternidade ou a maternidade de um projeto, desde que as coisas aconteçam para benefício dos pacientes e das pessoas que precisam se submeter a um transplante dessa natureza. Assim é que eu espero que, pelo menos, a iniciativa que tomamos aqui seja levada em consideração e renovando. Um agradecimento ao senador Tasso Gerais Sátio, o relator, e ao senador Delcídio Amaral, que colocou em pauta. A matéria será examinada apreciada na próxima terça-feira, na reunião da CAI, e até lá teremos novos elementos. Muito obrigada, Sr. Presidente Renan Calheiros.